Fala galera e faltam apenas dois episódios para a gente ter a conclusão da nossa série The Walking Dead e galera, esse aqui é o penúltimo vídeo de expectativa, nosso tradicional vídeo de expectativa dois dias antes da estreia de episódio, cara, simplesmente da nossa série principal de The Walking Dead tá cara, vai ter sempre de FIA, vai ter das spin-offs, vai ter tudo mais mas quando a gente fala da série principal de The Walking Dead, esse aqui é o penúltimo vídeo de expectativa como voou o tempo simplesmente nessa parte C aqui, a gente já tá chegando no final galera e, o que esperar desse episódio, né? eu fiz vídeos durante a semana inteira, cara, falando de vários pontos ali que eu tô sentindo muito que a galera tá também sentindo falta e tudo mais, algumas coisas que eu sinto também, alguns questionamentos e tudo mais e eu já tenho um vídeo aqui, colocado no canal desde o domingo, falando sobre especificamente a promo e a sinopse então esse vídeo de expectativa aqui, galera, eu não vou voltar na promo e na sinopse pra mostrar confere lá, tá aqui também no canal da Take, tá? porque lá a gente conversa diretamente sobre aqui, cara, essa expectativa vem muito dos sentimentos também e o meu sentimento pro 23º episódio, cara, é que realmente tenha não só essa parte de tentativa de gestronar o Hamilton, né? mas também que a gente veja outras coisas acontecendo o que que seriam essas outras coisas? Eu acho que, primeiramente assim como eu falei na live, cara, do último domingo, sobre o 22º episódio acredito que todo esse arco de derrotar a Pamela vai acontecer nesse episódio o que talvez não aconteça nesse episódio é essa resolução por completo o que que seria, assim? qual vai ser o destino dela caso ela não morra, por exemplo, tá? caso ela seja presa, por exemplo, colocando algo que foi do Sebastian nos quadrinhos que fique a cargo da Pamela Milton agora, né? pode ser isso, mas acredito que como a gente tem já provocado na promo lá que vai ter sim a invasão da Horda dentro de Commonwealth, dentro dos portões de Commonwealth que, querendo ou não, eles vão acabar com o arco de Pamela pra chegar em todo esse arco em relação já às sub-variantes e daí, cara, haja o que houver no último episódio, entendeu? não, acredito que muito o meu sentimento vai por esse lado nesse vídeo do terceiro episódio aqui vai ter essa movimentação de crescimento em relação ao Mercer e principalmente esse movimento do Mercer se colocar finalmente contra os Milton ele tem uma questão de lealdade que é extremamente forte, cara e isso a gente não tem como questionar e ele pensa também de outra maneira e principalmente esse pensamento dele de entender que as coisas não estão certas dentro de Commonwealth só se fortificou com os últimos acontecimentos além de tudo, pô, a Max já conversou com ele a princesa conversou com ele tem essa questão do Eugene, tem a questão do Yumiko tem muita coisa que já aconteceu pro Mercer realmente tomar finalmente essa decisão e se colocar contra os Milton de uma vez obviamente contra a Pamela Milton e o Mercer, cara, assumindo isso ele tem o povo ao seu lado o povo adora o Mercer é só a gente lembrar lá da parte A quando tem aquele evento todo social que é o famoso evento onde o Tyler Davis se coloca contra os Miltons o povo adora ele, na chegada dele quando o Lance chega um pouquinho antes a galera... quando chega o Mercer falta a galera pular pra cima do Mercer e levantar ele, né cara, o povo adora o Mercer ou seja, possivelmente o exército não quer dizer que ele vai seguir completamente o Mercer mas que vai ter sim muitas pessoas, muitos soldados ali do exército que vão seguir o Mercer sim e o povo provavelmente vai ficar no lado do Mercer e a gente já teremos a visão de protestos acontecendo novamente contra a Pamela Milton lá próximo de onde fica, né a sala dela ou seja, tem muita coisa pra acontecer então, além de todo esse confronto eu vejo também esse surgimento do Mercer finalmente como essa oposição clara de saber o que acontece dentro de como é e se colocar contra, se colocar a favor do povo e tudo mais obviamente ajudando toda a insurreição que tem que acontecer ali pra que a Pamela seja retirada do poder e tudo mais e a outra questão que daí envolve essa invasão da Horda toda é, realmente se as variantes irão aparecer já porque a gente viu no episódio 22 aquela variante pegar a faca só que aquela variante tá junto com o quarteto, né junto com o cesteiro, na verdade que tem mais Luke e Jules ali participando junto do quarteto, né então, as variantes ali a gente vai cada vez mais estar próximo da famosa cena em relação a Rosita em relação a Coco então tem tudo isso, cara também montado já que eu acho muito que esse episódio ele vai preparar tudo isso pra estourar no episódio 24 ou seja, a invasão vai acontecer mas realmente essa luta, digamos assim de todos ali contra essas variantes e que tem essa visão clara possibilidades de combate literalmente dos variantes, cara que vai ser algo muito foda de assistir acredito que isso tudo vai ficar pro 24º episódio a gente pode ter uma amostra, sim daqui a pouco pode ter uma consequência mortal pra algum personagem ali algo que pra mim já podia ter acontecido lá no episódio 19 do variante também né a ideia daquele negócio, cara a gente sabe que ele prepara arcos de personagens pra serem mortos e de vez em quando eles não entram literalmente mas tem vários personagens preparados já pra serem mortos então daqui a pouco um desses personagens ali acaba sendo, né alguma consequência dentro de um ataque ali de algum variante, cara que vai ser muito massa a gente ver porque vai ficar todo esse perigo fortíssimo pro último episódio ali também então galera pô é um episódio que eu espero demais assim eu acho que ele vai tragar bastante nação ele vai ter uma agilidade assim que tá tendo em toda a parte cena de como contar a história por mais que em alguns momentos e acho que isso bateu muito no 22º episódio alguns momentos ali de quebrar um pouco expectativa, né tanto que eu coloquei no vídeo de crítica do 22 que eu fui enganado eu tinha colocado que enganado que enganado justamente era por isso que eu achava que iria ter consequências inclusive pra movimentar outros personagens ali levar os personagens pra outros sentimentos outros lugares literalmente e esses lugares não é um local, né lugares é um estado de espírito literalmente ali e principalmente pô, eu bato muito na relação Anne e Negan a morte da Anne pra transformação definitiva do Negan pra ter de novo aquele outro Negan acontecendo ali mas do lado dos heróis mas, cara ver o Negan em toda aquela potência por exemplo que ele tinha que ele não tem mais agora porque justamente ele colocou outras prioridades que ele tem na vida dele agora à frente disso cara também seria uma grande força de consequência que ele teria que assimilar e tudo mais e a gente veria isso acontecendo de novo na série então, galera quero muito saber a opinião de vocês o que vocês esperam desse 23º e penúltimo episódio do Talking Dead já passando um serviço muito importante domingo vou assistir o episódio a por volta de meio dia uma hora no máximo já está liberada a crítica aqui no canal da Take domingo 8 horas da noite nosso encontro tradicional já marcado clássico eu e o Miguel Henrique junto com vocês pra fazer um grande debate e falar de tudo e mais um pouco do que aconteceu nesse 23º episódio certo, galera? não esqueçam sempre que aqui na descrição do vídeo está o nosso grupo do Telegram cara, se tem algum fã de The Walking Dead que não entrou no grupo ainda entra porque nesse momento final o fã de The Walking Dead tem que estar junto com outros fãs de The Walking Dead lá tem muita conversa muito debate muita teoria todos os episódios ou seja, entra lá porque fã de The Walking Dead tem que estar com o fã de The Walking Dead nesse momento final certo, galera? Take 04 Viva o Sonho aqui Tchau Tchau